Bem, um certo dia um pensador brasileiro dizia o seguinte Que a vida é como um trem, é como um comboio né Que cada um de nós tem a sua paragem E quando se chega no destino, infelizmente nós temos de vencer Mas nossa Gaia, até já, combatesse um bom combate Dizem que a vida é como um trem, cara Que quando chega a tua vez, para Eu nunca estive preparado para Preparado pra perder o cara Dizem que a vida é como um trem, cara Que quando chega a tua vez, para Eu nunca estive preparado para Preparado pra perder o cara Eu confesso que não dormi, foi uma noite difícil Eu tava na sala a escrever rimas com raiva do Brit Com raiva do papel, da caneta, raiva da street Está muito difícil aceitar que pra longe partiste, eu fiquei triste, mas como assim? E agora o que será de mim? Dizem que a morte não é o fim, mas o povo ainda precisa de ti Sempre foste um anjo disfarçado, mas ganhaste asas Voaste pra longe, pra onde foste manoasa? Todo mundo sabe que sempre foste guardião do povo Todo mundo sabe que se pudesses farias de novo Sacrificar a vida sem esperar, nada em troca Mesmo quando muitas vezes tentaram calar da boca Braço de feiro nunca cedeu a chantagem Desde que te conheço escuto rap com mensagem Dizem que a lei da vida estamos na mesma viagem E cada um de nós terá a sua paragem Dizem que a vida é como um trem, cara Que quando chega a tua vez, para Eu nunca estive preparado para Preparado pra perder o cara 2009, tua primeira vez na minha cidade Eu queria tanto te ver, mas eu era menor de idade Pulei o muro, saí de casa escondido pra ver o teu show Sem bilhete, sem dinheiro, o porteiro não deixou Mandei mensagem no Facebook, não me respondeste Mandei de novo e de novo, não me respondeste No outro dia me respondeste, fiquei tão feliz Fiz screenshot, usei como foto do perfil Realizaste o meu sonho, tenho um som contigo Tens discípulos, tipo Jesus, sou Pedro, teu melhor amigo É como um pesadelo, impossível de acordar Quanto mais tentas sair, tu ainda te encontras lá A ficha nem caiu, mas já tô a sentir saudades Como se uma espada tivesse cortado meu coração pela metade Direi aos meus filhos, venham aqui por um segundo Eu tive a honra de abraçar o melhor rapper do mundo Meu Deus, cuidado puto, ele era bom Podia até não ser um santo, mas sua música nos salvou Peço que o receba com tantas honras Ao lado de Che Guevara, Craveirinha e Samora Povo no poder Povo no poder Povo no poder Povo no poder Desenha a vida como o trem, cara Que quando chega a tua vez, para Eu nunca estive preparado para Preparado pra perder o cara Desenha a vida como o trem, cara Que quando chega a tua vez, para Eu nunca estive preparado para Preparado pra perder o cara Para mais se duvido É só subscrever o canal E ativar o sininho de notificação Para não perder novidades E deixar o seu like E comentário E muito mais Aqui diretamente a monta E para a cidade de Montapaz, Cabo Delgado Até agora nós Estamos em choro Estamos a chorar Por causa do nosso Do nosso cantor Repera, Zagai Ou se eu fosse só Não poderas fazer Até o melhor sininho Subscreva o canal Subscreva o canal Subscreva o canal